Olá meus amigos, eu sou a Neuza e eu sou a Cleonice Nós somos do canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice Se você não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, dá uma forcinha para o nosso canal crescer Aperta o sininho lá nas notificações para estar recebendo toda vez que a gente postar um vídeo Vocês vão receber, tá bem? Hoje nós vamos fazer... Cus-cus Cus-cus, tá bom? Até lá Bom pessoal, aqui eu já estou com o meu alho e a minha cebola dourada Aqui eu vou colocar um tomate e meio pimentão vermelho Vou deixar esse tomate e esse pimentão cozinhar aqui um pouquinho Dar uma refogada nele Depois que o tomate e o pimentão já refogou, eu vou colocar o peito de frango já cozido e desfiado Esse peito de frango aqui eu já cozinhei ele bem temperadinho Coloquei um tomate junto para cozinhar E aqui eu vou colocar pimenta do reno, pimenta calabresa e um pouquinho de sal E já vou colocar meio sachê de milho e de ervilha Vou colocar uma latinha pequena de sardinha E agora nesse ponto aqui eu vou deixar ferver bem Agora que já deu uma fervida boa, pessoal, eu vou colocar o ovo O ovo cozido e picado, tá? Nesse ovo aqui eu já tiro umas rodelinhas para enfeitar a forma, tá? E vou colocar cheiro verde e azeitona E aqui eu já vou colocar minha farinha de milho Eu vou colocando aos poucos, tá? Eu não gosto daquele cuscuz muito duro Aí vocês vão colocando devagarzinho Pelo tanto de caldo que vocês fizeram Vai colocando devagarzinho Até dar o ponto que a gente quer Se você gosta mais duro, coloca mais farinha Se gosta mais molinho, coloca menos, tá? Aqui para o meu gosto já está bom E aqui a gente vai Vai cozinhando essa farinha, tá? Baixa um pouco o fogo E vai cozinhando ela Agora é só colocar a farinha e deixar A gente tem que cozinhar Agora aqui, pessoal, já está soltando o fundo da panela Nós vamos desligar e já colocar na forma, tá? Minha forma está aqui, ó Enfeitadinha, com azeite também, tá? Aí eu vou colocando Vou colocar, depois eu vou ajeitando Se tiver tudo colocado, eu vou ajeitar Vou apertar ele um pouco, tá? E agora eu vou deixar Esfriar um pouquinho Para mim poder desenformar ele, tá bom? Depois eu volto para mostrar como ficou Nosso cuscuz, tá bom? Bom, pessoal, está aqui nossa receita de hoje Nosso cuscuz, lindo, maravilhoso E é isso aí, pessoal Meu muito obrigado Para quem já é inscrito no nosso canal Quem não é, vai lá e se inscreve No nosso canal Delícias da Neuzinha e da Cleonice Para poder ver as nossas receitas Curtir, compartilhar Vai lá, pessoal E até a próxima E muito obrigada Tchau 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 Tchau